Ela não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardokeu a tomara por sua filha. Esta mulher era Esther. Entre todas as mulheres daquela época, uma mulher se destacou por não se calar. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência. Mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça, e a fez rainha em lugar de vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. E no segundo dia do banquete do vinho, disse o rei, Diz-se qual é a tua petição, rainha Esther, e qual é o teu desejo, até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther ao rei, Achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, olhe para o meu povo. Eles estão sofrendo, já que tenho o direito do meu desejo. Quero o meu povo como o meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu não vou ficar calada. Eu não vou ficar calada, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Açoeiro, Quem é este, e onde está este, cujo coração estigou a se fazer? E disse Esther, o homem, o opressor, e o inimigo é este, mau amado. Então o rei mandou enforcar Amã, na mesma forca que havia sido preparado para Mardukil. Então o furor do rei se aplacou, e o povo de Deus foi livre, graças a uma única mulher, que não se calou. Imagine mais de mil mulheres, que não se calam, todas unidas em uma só fé. Neste sábado, às 16 horas, mulheres que não se calam diante das ameaças de Amã. Todas as mulheres estarão abrindo a boca neste clamor, Diante dos desafios, diante das ameaças, e diante das afrontas do opressor, Amã, Amã. Que são as afrontas de Satanás. Neste sábado, às 16 horas, na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Avenida Constantino Nery, número 218, ao lado do Terminal de Ônibus.